Oi Álvaro, bom dia! Emerson, direto da redação do portal Alagoas MT, ao programa Tribuna Livre. Deixa eu mandar um forte abraço a você amigo internauta e ouvinte da 99.5. Agora deixa eu falar de uma grande promoção na Monte Belo Residencial. É isso mesmo, está acontecendo a promoção Monte Belo de carro zero. É isso aí! Os primeiros 70 clientes que garantiram seu lote no Residencial Monte Belo irão concorrer a um carro zero quilômetro. Os proprietários nominais dos lotes vendidos entre os dias 1º e 27 de fevereiro automaticamente receberão um cupom validando aí a participação na promoção. Bom, o resultado do sorteio será divulgado durante o sorteio, um evento que será realizado no dia 27, mediante alcance da meta de 70 lotes vendidos. Gostou? E não para por aí, tem mais! A Monte Belo Residencial fez uma parceria com o Grupo Nordeste. Assim, você pode comprar um lote e já deixar o Grupo Nordeste construir a sua casa, construir o seu sonho. Olha que legal! Veja que sensacional! E ainda tem vários prêmios, né? Está esperando o quê? Ligue agora mesmo para 981797190 e tire todas as suas dúvidas. Detalhe, o sorteio será neste sábado, dia 27, e nós teremos também um churrasco delicioso, tá bom? A partir das 13 horas, você é o meu convidado especial. Não deixe de estar participando lá na Monte Belo Residencial, galerinha! Agora vamos para as notícias das últimas 24 horas em Alagoas. Polícia Militar realiza a operação São Miguel Mais Segura. Isso mesmo! A ação teve o apoio e monitoramento da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Tudo aconteceu na tarde dessa terça-feira 23. A Polícia Militar realizou uma operação com o intuito aí de controlar crimes violentos e o tráfico de drogas. A ação foi voltada para a região aqui de São Miguel dos Campos e também para o povoado de Lusiápolis. Abordagens a bares, veículos e pessoas marcaram então a operação que contou com seis viaturas da PM e o suporte do grupamento aéreo da SSP. Além disso, foi também trabalhada aí a conscientização da população sobre o papel da sociedade na prevenção de crimes, tá bom? Foi aí reforçado o recurso do Disque Denúncia 181, anonimato e sigilo de informações. Então fica ligado, participa e fique inteirado aí com a movimentação da polícia trazendo o Mike Segurando. Quem? Um alagoano de 26 anos acusado de degolar um jovem em Campo Grande morreu na segunda-feira 23 ao resistir à prisão e tentar esfaquear dois policiais militares do Mato Grosso do Sul. Essas informações você encontra no portal Alagoas NT. Uma perseguição a uma dupla criminosa na noite desta segunda-feira 22 levou moradores da parte alta da cidade a acreditarem que estavam ocorrendo uma fuga em massa do sistema prisional. Vídeos, fotos e até áudios dão um tom do medo dos moradores. A ocorrência, no entanto, se tratou de uma perseguição a uma dupla de assaltantes. A assessoria de comunicação da Secretaria e Ressocialização negou qualquer anomalia do sistema. A Polícia Rodoviária Federal em Alagoas prendeu um homem por crime de receptação de veículo e uso de documento falso nesta segunda-feira 22. O caso aconteceu no quilômetro 152 da BR-316 em Palmeira dos Índios. Essas e outras informações Alagoas NT, gente. O suspeito disse ter recebido a continha para esconder a droga em sua casa. Olha o detalhe. Um jovem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira 22 no bairro do Jardim Petrópolis, na parte alta de Maceió. O nome do suspeito não foi divulgado devido à lei de abuso de autoridade. Sete pessoas foram presas durante a operação deflagrada na manhã desta quarta-feira 24 nos bairros de Bom Parto e Xanda Jaqueira, em Maceió. Suspeitas de diversos crimes praticados na cidade. Ao todo, de acordo com informações do delegado Gustavo Xavier, gerente da Divisão Especial de Investigação e Captura DEI, foram expedidos 26 mandados judiciais, sendo 16 de busca e apreensão e 10 de prisão temporária, pela 17ª vara criminal da capital. Os suspeitos estariam envolvidos, segundo a polícia, em crimes como tráfico ilícito, entorpecentes, roubos, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Ainda há mandados de prisão sendo cumpridos, conforme revelou o chefe da DEI. A operação é integrada e conta com o suporte do Serviço de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública, SSP, e do 4º Batalhão da Polícia Militar. Uma motorista por aplicativo de 28 anos é suspeita de encomendar dinheiro falso. A mulher foi presa na tarde de ontem, quando recebia a correspondência contendo aí as cédulas procedentes de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha a informação pra você. E pra gente fechar, militares da primeira companhia receberam uma denúncia anônima de que o indivíduo havia ameaçado seu padrasto com uma arma de fogo. Após chegar na residência citada, foi perguntada à proprietária sobre a arma, onde a mesma confirmou. Foi solicitada então a autorização da proprietária da casa, a mesma autorizou, onde foi encontrada aí um jovem de 20 anos, onde o mesmo admitiu possuir uma arma de fogo. Em seguida, indicou à guarnição onde se localizava a arma e foi encontrada uma garrucha, calibre 32, com duas munições deflagradas. Diante do flagrante, foi conduzido a cesta da RP para os devidos procedimentos cabíveis ao flagrante. Essa situação aconteceu no município de Campo Alegre, interior de Alagoas. Muito bem, Álvaro, eu sou Emerson Thiago, direto da redação ao programa Tribuna Livre. Até lá, tchau!